Aú, não vem com esse bagulho de música light não, que nós gostamos de escutar, é putaria O mundo hoje é putaria, mano É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Quem que dorme em calor acorda com a morena, goza na ruivinha, preta engole É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve É nóis que é o corre, é nóis que é o corre É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Quem que dorme em calor acorda com a morena, goza na ruivinha, preta engole É nóis que é o corre, é nóis que é o corre Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve É nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre Quando tem sorriso 22, não importa se é da flor ou de raça Cachorra é cachorra, cachorra é cachorra Aú, não vem com esse bagulho de música light não Que o nóis gosta de escutar é putaria O mundo hoje é putaria, mano Tão solta, tão solta, tão solta É só peção bolada e tamo sempre com as melhores É nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre Quem que dorme em calor acorda com a morena, goza na ruivinha, a preta engole É nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre Qualquer bagulho é só falar, nóis mata no peito e desenvolve É nóis que é o Corre, é nóis que é o Corre É nóis que eu corre, é nóis que eu corre É que dó tem calor, acorda com a morena, goza na ruivinha, sempre colhe É nóis que eu corre, é nóis que eu corre Qualquer bagulho é só falar, não amada no fim de desenvolve É nóis que eu corre, é nóis que eu corre Quando tem sorriso 22, não importa se é da flor ou de raça Cachorra é cachorra Cachorra é cachorra